Chife de cabra, um dos itens novos que vão chegar no Minecraft 1.17 e que ainda não tem nenhuma função. Eu não aceito de que esse item aqui só vai ser utilizado pra gente tocar o barulhinho da Rage. Sério, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido que esse item aqui só vai ser utilizado pra isso, cara. E por isso, no vídeo de hoje, eu reuni algumas teorias do que a Bojang pode estar tramando para esse novo item aqui. Mas antes de começar esse vídeo, eu sei que quem já é inscrito aqui no canal já deixou o like. Então se você não deixou o like ainda, inscreva-se e vem fazer parte da nossa comunidade aqui. Porque todo dia, às 9 horas da manhã, tem vídeo. Afinal, pra você ter um Diarata 1000 é só com o vídeo do Dio. Beleza? Então vamos lá. Basicamente, o Chife de cabra só pode ser obtido quando a cabra vai tentar te dar a cabeçada e acerta um tronco. Então a gente vai fazer o seguinte, cara. Ao contrário do que muitas pessoas acham que se ela bater em qualquer bloco, ela vai dropar o Chife, não é assim que funciona. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar aqui uma pedra e vamos tirar isso a limpo agora. Vamos colocar desse lado aqui uma pedra e desse lado aqui também uma tora de carvalho. E agora a gente vai mudar pro modo survival do jogo e vamos esperar aqui, ó, uma cabra tentar acertar a gente. Bom, galera, depois de tentar aqui durante vários minutos, eu não consegui reproduzir. Mas como vocês estão vendo aí agora um vídeo de alguém melhor que eu tentando fazer isso, nós vamos conseguir obter o Chife de cabra. E com ele a gente consegue fazer esse barulhinho chato aqui, que a única função no jogo até hoje é, sei lá, encher o saco dos seus amigos ou pregar alguma peça pra eles acharem que alguma raid tá acontecendo perto deles, quando na verdade não tá acontecendo nada. Inclusive, essa mecânica de conseguir o Chife de cabra depois que a cabra bate numa árvore, né, erra você e bate em uma árvore, ainda não funciona no Java, só funciona no Bedrock. Tá aí uma curiosidade que talvez você não sabia. Bom, eu quis spawnar aqui numa seed que inclusive tá no meu vídeo aí de melhores seeds de montanhas pra vocês explorarem. É, eu quis explorar pra gente poder ver aqui, ó, vou até entrar em uma vila, qual que é o impacto de utilizar este Chife de cabra em uma vila, ó. Olha lá, ó. Os aldeões nem ligam, né, até porque provavelmente eles sabem que sou eu que tão, é... que tá utilizando aqui o Chife de cabra realmente. E o mais engraçado, cara, é que eu parei pra pensar um pouco nas funcionalidades que o Chife de cabra pode ter. Bom, atrair os aldeões e criar pânico também, eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido, porque o próprio... cadê ele aqui? O próprio sino já faz isso, né? Quando você soa o sino, você chama os aldeões aqui para suas casas, porque algum perigo está eminente, né? Se o Chife de cabra fizesse a mesma coisa, não ia fazer sentido, né? Porque a Mojang teve um trabalhão pra poder fazer o sino, pra depois criar um item que faz a mesma funcionalidade que o sino, não faz nenhum sentido. Então eu comecei a pensar que é o seguinte, imagina se a gente utilizasse o Chife de cabra aqui pra poder começar uma raid. É, ao invés da gente pegar o Bad Owen, a gente utilizar o Chife de cabra e com isso a gente conseguir, sei lá, iniciar uma raid aqui no meio da vila. Assim como a minha primeira teoria é uma teoria muito ruim, porque imagina, na 1.14, se eu não me engano, a Mojang trouxe aí as raids e aí do nada ela ia criar um novo item 3 versões depois pra poder começar uma raid, cara. A mecânica de Bad Owen no Minecraft é uma coisa completamente nova e não faria sentido a Mojang tirar do jogo. Então eliminando essas duas possibilidades, eu fiquei bem pensativo. Será que o Chife de cabra realmente vai ser um item inútil que, sei lá, a gente só vai olhar pra ele e vai colocar na nossa parede e falar que tem, tipo, um item colecionável no Minecraft? Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial pra você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara, isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora o link aqui na descrição. E aí, eu tive a seguinte ideia. Bom, acontece várias vezes quando a gente começa uma raid no nosso mundo da gente não necessariamente saber onde é que os mobs estão. Aí você pode me falar assim, ah, Gil, mas aí você usa o sino pra poder ver se eles estão perto ou não. Mas o sino, galera, ele tem um funcionamento limitado, né? A área dele é limitada. Agora, imagina se você pudesse utilizar o chifre de cabra pra poder atrair a raid pra você, como se a raid achasse que com o chifre de cabra... Desculpa. É como se a raid achasse que estão tocando, que algum amigo deles está tocando ali pra poder encontrá-los, cara. Eu acho que seria uma mecânica bem interessante. Inclusive, eu acho que seria legal a gente até começar uma raid aqui e ver se vai ter algum impacto. Eu acho que não, né? Mas não custa tentar. Beleza, comecei um ataque aqui, então. E bora ver. Eu acho que não vai ter nenhum impacto, não. O chifre de cabra. Mas seria bem legal se isso fosse verdade. E lembrando que a Bojang ainda não implementou tudo. Dá 1.17. Então, se ela estivesse guardando alguma surpresa, ó, eu ia ficar bem feliz, viu? Vamos aí. Vamos tocar aqui. Ó, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E a gente ainda nem sabe aonde os mobs estão, hein? Eu acho que eles spawnaram debaixo da terra alguma caverna aqui perto, cara. Ó, galera. Quando eu uso aqui, ó, não tem nenhum impacto neles. Tá vendo? Eles continuam andando pra lá. Cara, mas ia ser muito doido se alguém fizesse alguma coisa parecida com isso, velho. De você soar isso aqui e os bichos irem até você. E a minha última teoria, e a pior delas também, é que quando a gente usasse aqui o chifre de cabra, aldeões pertos de outras vilas iam ficar com medo de ataque, cara. Mas não faz muito sentido porque, tipo, eles ficarem com medo, eles iam fazer o quê? Se esconder? Não faz muito sentido. Então, eu acho que a terceira teoria é a melhor delas. E eu quero saber se você aí tem alguma teoria legal do... Sei lá, tem alguma funcionalidade que a Mojang pode colocar aqui no chifre de cabra, que seria muito bom de ter o Minecraft. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Dio Neta Mil, é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 horas da manhã, tá? Se cuida porque as coisas aí fora estão bem complicadas. E eu quero ver você aqui de novo amanhã às 9 horas. Um grande abraço, te vejo amanhã e tchau! Um grande abraço, te vejo amanhã e tchau! Um grande abraço, te vejo amanhã e tchau!